Música Ela é o maior símbolo sexual dos anos 50 Foi a primeira capa da Playboy E uma das suas performances mais conhecidas Foi o Parabéns a Você para o Presidente John Kennedy Estamos falando hoje da nossa diva Mary Lou Happy Birthday Mr. President Happy Birthday to you A kiss on the hand may be quite continental But diamonds are a girl's best friend Men grow cold as girls grow old And we all lose our charms in the end It's there that those laces go back to their spouses Diamonds are a girl's best friend Dá pra acreditar que a nossa modelo, a Jackie Harper É super bronzeada, tem o cabelo longo E esse cabelo aqui é dela, não é uma peruca Não, gente, tá perfeita Me falem um pouquinho da Mary A Mary que é assim, ó Primeiro, um símbolo de sedução, não é? Uma mulher que é copiada até hoje pelas mulheres Eternamente Eternamente E eu acho que a Mary dispensa qualquer outro adjetivo Porque qualquer diva das divas É, mas correta mesmo Bom, a maquiagem dela é uma das mais tradicionais Assim, daquela geração, né? Que é o delineador gatinho Cílios bem volumosos Eu coloquei tufinhos de cílios nela Pra dar mais volume Embaixo o olho não era pintado Só rímel Não tinha muito, não tinha delineador Sim, porque ela tinha aquela sensualidade Meio ingênua, não é? A da Mary Isso E aquele olhar bem cateado, né? Com bastante cílios E a sombra clarinha, né? Eu notei numa foto, assim, colorida Que eu consegui Porque a maioria das fotos que a gente consegue São preto e branco Que é uma sombra bem clara, né? Pra realçar o delineador E uma mais rosada em cima Onde seria o iluminador, né? E as sobrancelhas bem marcadas Bem naturais E o batonzão vermelho Que é uma característica bem... Bem dela, né? E na Jaque Eu usei um batom Que é um lançamento da Eudora Que é o Diva Vermelho Diva Só que ele não tem brilho É um batom em tinta, né? Então a gente fez uma releitura Que os batons da Mary Eram mais cremosos Mais brilhantes Tinha mais brilho, né? Na Jaque a gente fez E a Jaque poderia ser cor, né? Pode ir E esse cabelo, Gilson? Bom, o cabelo da Jaque É um cabelão, né? Um cabelo lindo que ela tem Um cabelo lá no meio das costas Foi feito todo cacheado Como era usado na época O próprio cabelo da Mary Era um cabelo cacheado Na época feito com os rolinhos, né? Hoje foi feito com babyliss esse cabelo E ele foi encurtado esse cabelo Pois é, porque ele tá perfeito Ele tá todo preso Os próprios cachos foram presos Pra dar esse efeito de cabelo curto Que era o cabelo da Mary Que inclusive na época Na questão do tom, por exemplo, do louro Naquela época não tinha coloração no louro, né? Então o cabelo era descolorido O cabelo da Jaque, no caso, ele tem mecha Claro É um cabelo claro Tem bastante mecha Mas o desafio maior foi encurtar esse cabelo, né? E ficar perfeito E ficar perfeito Ficar realmente bem reproduzido, né? Exatamente como era O comprimento do cabelo da Mary E o movimento Bom, a Jaque, se tiver uma festa fantasia, já sabe Já sabe de que que tu tá pedindo De Mary Que é igual E ela incorporou direitinho o personagem, né? É, mas é que ela traz também muitas características Sim, também A esfolha foi extremamente acertada, não é? Porque ela traz algumas características da Mary É, e o interessante é que a gente consegue ver A capacidade de transformação, né, Carmen? Não, a capacidade dos nossos artistas, não é? A capacidade da maquiagem, do cabelo E um cabelo que não foi preciso usar Por isso que eu fiz questão de dizer Que a Jaque é super bronzeada E o efeito da maquiagem O trabalho de vocês, assim Como sempre, é espetacular Mas eu acho que numa matéria como essa A gente consegue ver o talento dos artistas, não é? Que é reproduzir, assim, com muita fidelidade Eu super parabéns, assim Vocês recebam essa série das divas De, assim, com chave de ouro, não é? Em grande estilo Com a nossa Mary Lou Que é a preferida de todos Então é E agora fiquem com imagens dela When you bend But stiff Back or stiff Knees You stand straight And Teeth Knees But diamonds Are girls best Best friends Depois Desculpa Desculpa As As A CIDADE NO BRASIL